Ele vem em inglês, alemão, espanhol, francês. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver como deixar o Imopat em português. Como vocês sabem, o Imopat Robot já responde a comandos em português. Eu tenho recebido muitas perguntas de como que faz para colocá-lo em português. E fazer isso é muito simples, mas nós vamos precisar do aplicativo. Abra o aplicativo do Imopat e busque pelo seu robozinho. Agora vá até a engrenagem do canto superior direito, que é as configurações. E aqui no canto esquerdo nós vamos no menu Language. E é exatamente aqui nesse campo que nós alteramos o idioma do Imopat. O meu já está em português, mas é só você clicar que você vê os idiomas disponíveis. E por curiosidade pessoal, ele vem em inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano, português e chinês. É só clicar então no seu idioma e depois em set. E ele já vai alterar para o português. Imopat. Olá. Pessoal, e um recadinho importante. Agora nós temos um cupom do canal E-Fan para você adquirir o Imopat Robot. Eu vou deixar então o link aqui na descrição. E o cupom é E-Fan Canal. Olha que legal. Até rimou aqui agora. Então aproveite, porque foi muito difícil conseguir esse cupom. E agora nós temos ele liberado. Então além do link ser confiável e você ter a certeza de que vai comprar e receber o seu robozinho. E detalhe, o robozinho original. Você ainda vai ter um descontinho ali que já vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto